Escrito em laranja na tela. Eu e meu dinheiro. O piano ou a Aninha. Um senhor de cavanhaque grisalho e uma mulher fazendo contas em uma mesa. Outra moça fala. Tchau, pessoal. Tchau, Aninha. Um bom descanso. Aconteceu alguma coisa? Não, Aninha, não aconteceu nada. Ele coça a cabeça. Ela franze a testa. Os filhos estão na sala. Não tem jeito, Suzana. Ou é a Aninha ou é o piano. O piano não. O piano era da minha avó. É como se tirasse um pedaço de mim mesma. Então, demite a Aninha. Demite a Aninha? Sim, demite a Aninha. Demite a Aninha? Sim. Demite você. Aninha volta e fala. Seu Vinícius, eu não acredito que o senhor vai fazer isso com a dona Suzana. Aninha, não tem nada decidido. Nada. Mas o piano é a vida dessa mulher. Exatamente. E olha, olha essas mãozinhas. O senhor não vai querer que ela fique aí lavando louça? Não mesmo. Pronto. Tá decidido. Pro bem da dona Suzana e pra felicidade da família, o senhor não vai vender o piano. E também não vai me demitir. Mas como é que eu vou fazer? Eu botei tudo na ponta do lápis aqui. Não tem saída. Seu Vinícius, o senhor ganha dez vezes mais do que eu? Vai dizer que não dá? Se dá pra mim, dá pra vocês também. Quer ver como? Claro que eu quero ver. Então passa pra lá. Senta, senta, senta ali. Aninha senta no meio do casal. Vem aqui, dona Suzana. Deixa eu dar uma olhadinha nessas contas. Crianças, larguem esses brinquedos e venham pra cá. Giovana, Matheus, tô ouvindo a Aninha, venham. Todos sentam à mesa. O que tá acontecendo? Teu pai. Ele quer vender o piano ou dispensar a Aninha pra controlar o orçamento aqui de casa? Mas eu não vivo sem a comida da Aninha. Melhor vender o piano. Ai, pai, vender o piano? Esse piano não paga nem seis meses no salário da Aninha. Aninha se assusta com o que lê em um papel. Trezentos e vinte reais de conta de celular? Mas isso é mais que a conta do meu mercado. É mesmo, Aninha? Mas é que todo mundo no meu colégio tem pós-pago. Eu vou trocar por um pré-pago. Giovana na cama usa o celular. O meu já é pré-pago. Mas esse transporte pro colégio, duzentos e trinta reais. Matheus, seu colégio é tão pertinho. Aninha? Você prepara um sanduichão bem grande pra eu levar pra escola todo dia? Prepara. Valha de Deus, seu Vinícius! Olha aqui! Shhh! É a parcela do carro, shhh! Seu Vinícius, nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui! Mas eu não posso ficar sem o carninho. Mas pode comprar o mais baratinho. É... Talvez assim, um pouco mais velho. Vinícius em um escorte vermelho, ano 92. Aninha conversa com a família. E feira agora vai ter sempre Aninha ao lado de Suzana. Dia ensolarado. Aninha e Suzana compram frutas na feira. E amanhã mesmo, eu volto a dar aulas. Suzana ensina um rapaz a tocar piano. Suzana toca piano na sala, enquanto a família e Aninha observam sentados no sofá. Imagens recuperadas do filme. Este vídeo de caráter didático-pedagógico é disponibilizado pelo Banco Central do Brasil para livre utilização em ações alinhadas à Estratégia Nacional de Educação Financeira, ENEF. Produção TV Onisinos. Realização Banco Central do Brasil. Cidadania Financeira.